É verdade, não precisa mais temer, não precisa mais de me ver, todo dia é dia de me ver. É, muito bem, eu sou da América do Sul, eu sou da América do Sul e vocês? É, muito bem, eu sou da América do Sul, eu sou da América do Sul, eu sou da América do Sul, eu sei que você não sabe nem como é que é meu irmão. Mas agora sou, agora, sou, socorro, eu sou vocês? Sou, sou, tudo é geral, tudo é geral, tudo é geral, tudo é pegar, tudo é geral. É só saber, no lixo aozinestar, não precisa mais temer, não precisa dar solidão, Porque você não verá Meu lado se deitar Não precisa mais querer Não precisa de imitêis Quando te é dia de viver Como é que é? Eu sou a América do Sul Eu sei Mas eu gosto de uma voz Sou do ouro Sou do ouro Sou do ouro Vou fazer essa ideia Eu sou a América do Sul Sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Eu sou a América do Sul Mas agora sou do ouro Sou do ouro Sou do ouro Sou do ouro Minas Gerais 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 Obrigado.